Fala aí galera do canal, tudo bom com vocês? LucasGamer28 na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, em comemoração dos meus 91 inscritos aí Desculpa, não tá trazendo vídeo galera, que eu estava doente Sério, mas eu estava doente Então, melhores pra mim, né mano Vamos sem enrolação, vou jogar grande, o grande da zoeira que vocês gostam Agora três vezes, mas triplicado essa zoeira Mano, o objetivo desse vídeo aqui não é você passar medo nem tensão comigo, é você rir e se divertir Nossa mano, eu cliquei no negócio, levei um susto Enfim, eu vou colocar vários memes e editar muito bem, como vocês já conhecem o canal Caso você seja novo no canal, não te esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? Então bora jogar Bora, sem enrolação aqui Olha lá, pode ser tudo assim mesmo, correto Mano, olha essa música do grande, velho, escutem Parou né mano, só porque eu falei Chute É bravo? Falou pra usar fone Tá bom, já tô usando fone Enfim Dia 1 Não esquece de deixar o like não hein galera O canal crescer Quando bater 100 inscritos eu vou sortear gift card hein Vou prometer que vai ser sim De bater 100 inscritos Vou precisar de um tempo também pra comprar gift card Tá ligado? Porque agora tá na quarentena Não tá podendo sair pra rua mais Fica a bateria do carro, isso é bom Fome Fome Eu tô derrubando tudo Tô nem aí Ih, tem uma Uma vela Pra colocar no carro Tem uma vela lá Não é essa vela aí não tá galera É essa vela A vela que coloca no carro Que barulho A velina tá lá Eu acho que dessa vez eu fujo da casa da grande Nossa, eu tô derrubando tudo Que burro, dá zero pra ele Grande vai vir aqui A bicha vindo Ô bicha vindo moleque Ô bicha vindo moleque Ela ia olhando as coisas Galera, pra quem sabe o que significa isso Que ela acabou de falar Significa assim Eu vejo você Ela não me vê nada A vela cega Desano de óculos Aqueles óculos lá de 10 graus Não sai pra lá Eu acho que ela já foi Tô Tô totalmente cagado aqui É claro O flatlinezão Mano, esse carro aqui reformado Vale meio milhão de reais Esse carro reformado aqui Olha, a parte da shot Chegando aqui Ok Chachote ganha Deixar aqui aberto de uma vez Né mano Ué, a grana deixou Madilha de urso Certamente que sim Passei Nossa mano Já sei o que eu vou fazer Como eu não aguento a grana aqui Vou jogar lá E entrar pra dentro do carro Ah, já chegou a grana? Foi só um momento exato Tchau Morre 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 porra Tchau grande E morreu Tem mais Tem mais Adeus Pronto Agora que eu matei ela Tem... Não, grana sumiu por 2 minutos Ok, quando dá 7 minutos aqui no meu gravador Mano Mano, eu acho que eu tô desperdiciando aqui né velho Mas como eu tô com o gravador aqui dá pra eu ver Quando dá 7 minutos ela volta Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Ok Ó, melancia já aqui Logo aqui Topzera Chaves de quem? Playhouse O que que é playhouse? Vamos pra isso aqui né velho Pronto, chaves é inútil Tem duas engrenadas Embaixo não vai ter nada Ah, não custa eu olhar né Não, melhor vir aqui na cozinha Quando é 7 minutos ela volta Tem que lembrar aqui mano Tá 6 minutos aqui Livro, livro É importante pra mim Olhar aqui rápido Ok, engrenagem Shotgun Peça Peça é ok Ó, acho que não tem muita coisa aqui nos armários da velha Ah, carne Deixar essa aqui que não tem nada Ok Quase 7 minutos bicho Quase Pegar essa engrenagem 7 minutos Corre Corre que a bicha tá vindo velho Pronto, já reviveu Casinha de cachorro Cai a engrenagem Vou descer lá pra baixo Pronto Que ela não me pega Que ela não me pega Quem viu o episódio passado assim Se bem que isso aqui não é uma série Quer dizer, é uma série interativa aí pra vocês Pra quem não viu velho É que é tipo uma sériezinha aqui Explorando grande Só que porém da zoeira Tá ligado Sinto que ela tá vindo mano Sinto isso Sinto Tem que matar ela de novo, hein Vem aqui Tá precisando de dar uma sacadona Não quero ela no meu mundo, não Ela e eu não combinamos Jogar a gasolina aqui de novo Ah, deixa aí mesmo Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Nem isso, ela vem rápido A bicha tá vindo já Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Eu vou esperar ela entrar Entra Entrou Agora eu fecho isso aqui Uh Você caiu na maracutaia dos ovumas Tinha que ser, né velho É, tá bom Tinha que ser, mano É claro Um preço, não Eu vou até Vou no quarto dela Que eu ainda não porei, mano Eu vou no quarto dela agora Eu derrubei uma coisa, mano Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Não sei o que eu derrubei Mas eu derrubei uma coisa Pegar logo essa vela Eu tô tenso aqui Vocês devem estar morrendo Exato ainda Eu tô com medo Ela fala que me vê Ah, mano Eu tenho que colocar Em guinipass Pronto Joguei Entrei Espera A ela chegando aí Entra Acho que ela entrou Fica aí Você Você mesmo é Não se benza não Não bata na mesa não É você mesmo que eu tô falando Você, maconheiro Vai morrer daqui pro Natal Não vai ver Papai Noel Não vai ver a árvore de Natal E morreu O vulcão no quarto dela Que tem coisa lá O grande sumiu por dois minutos Ah, não Um e sete Três minutos Olha Se ela volta Três minutos em ponto, mesmo Ah, o alicate Tá, depois eu pego Eu sei que a especial Queita lá embaixo Desse especial Queita Tá por aqui, mano Ah, a parte da shot Já vou lá montar, mano Sei se eu montar a shot Que não Melhor Agora Dessa especial Queita E lá em cima Colocar ela Bora lá, mano Que eu já tô jogando Na qualidade alta Ah, tá Aqui tem aranha Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito, cara Nunca vi Esqueci disso Que eu tenho que pegar a carne E colocar lá pra aranha Dentro do banheiro Também deve ter coisa Ah, tá Tem alguma coisa Que nas pia Vaso Tem peça Da pintura Aqui Eu não quero pintura Pintura nunca ajuda Em nada Ok, como treze minutos A grana volta Treze em ponto Já vazei Mas não liguem muito Que eu tô falando Aqui de minutos Tô cuidando Tá, galera Pronto A grana já voltou Já Ok Pelo menos Vou lá Vou lá Colocar a parte Da shot E aí Eu volto Contigo Mano Eu acho Que a grana Tá aqui Eu acho Que ela tá aqui Tchau 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 Deixa ela morrendo Tchau Quantíssima 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 Vou vazá-la Pra cima E ver se Tem alguma coisa Não vai Não vai pro ver Eu vou colocar Um negócio Lá na aranha A carne Pra aranha Nunca vi aranha Comer carne Mas Aqui no jogo Essa aranha Come até carne Quando eu tô muito Doido Eu não me encontro Vai comer Coisa aqui Que tem Esse ranch É útil Deixa lá Oh mano Esqueci de contar O tempo Enfim Vou descer Lá pra lá Como eu esqueci É melhor Não arriscar Vou montar O carro Vazado Aqui Vem Vazado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velho, ela quebrou o pau lá, mano. A grana quebrou o pau lá, velho. Sério. Não dava pra gravar ali, mano, que eu esqueci de voltar pra gravar aqui. Vou dar uns cortes só de edição agora. Infelizmente eu morri, não dá mais pra matar a grana daquele jeito. Tô nem aí, mano. Vaz daqui. Enquanto ela vai lá em cima que eu derrubei os quadros lá em cima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Obrigado. Obrigado. Falar? Falar. ai ela tá vindo ela tá vindo ela tá vindo olha o bicho vindo moleque tá vindo mano corre 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 entra aqui entra aqui entra aqui aqui ela não me pega não vai ficar para lá eu fico aqui vou te matar essa véia vou matar a véia preparada agora cadê o C cadê o C cadê vem venha venha cadê você enfrente-me como uma véia vem cadê você hein vem em frente como uma véia você não é véia eu não suporto mais o que estão fazendo comigo eu não estou suportando mais eu estou no limite Brasil eu tenho vergonha de falar isso eu não suporto mais eu não tenho dormido mais eu não consigo comer direito mais eu não tenho vivido eu não suporto mais eu cheguei no limite a véia aqui ó vem em frente 2 minutos e 30 segundos agora ok quando é no 25 minutos o que eles pegaram a bala aqui pega a bala é realmente vou lembrar que o esgoto da grande é que ele parece a dona para mim não gosto eu tô nem aí não me paga um real para fazer meu vídeo Vou sair por aqui e acertar esse negócio aqui assim. Mais uma maneira de matar a grana. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem sim, tem sim. Tá enchendo. Vou ir pra lá então. Deixa essa porta aberta aí não. Aproveitar que eu não tô mais aqui com uma teia. Tem mais bala de shot que eu não tinha nem visto. Você não sabe nem eu. Aqui um minuto a grana e volta. Tem que voltar pra ela pegar minha shot e matar ela de novo. Bateu. Ótimo. Eu vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta marretada na sua cara. Você vai passar o 2018 numa maca dentro de um hospital, caralho. Nossa, meu irmão. Não vai dar não. Você vai morrer. E ela já voltou, mano. E morreu. Se fodeu. Você caiu na maracutaia do dobu. Dia 4. Aí eu fui olhar pro meu gravador, vi que já deu 23 anos e falei, ih. Fodeu. Ela chegou. Pronto, eu tô até com sangue no olho. Eu tenho que pegar minha shot, velho. Tenho que dar um tiro na grana, velho. Tem que dar um tiro, né? A arma não tá por aqui, velho. Não tá aqui no carro. A arma tá mais pra cá, velho. Enfim, vou chegar lá e já volto com vocês. Pronto, mano. Consegui entrar aqui. Agora eu vou atrair a grana. Pra ela vir aqui. Então eu vou pegar a minha shot, né? Jogar aqui. Pronto. E eu vou ficar esperando ela vir. Coloca outra música aí. Troca essa música da grande por outra coisa. Vai lá. Ó. Vai lá. 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 O que é isso? Ui, a grana tá vindo, a grana tá vindo Ó, grana congelada Congele-se, grana, congele-se É melhor pra você Morreu Morreu, meu povo Morreu Ok Agora que ela tá fora Eu vou pegar minha shot E meter bala nela depois E aí eu vou encerrar o vídeo Que não tô nada acostumado Enfim Daqui a pouco eu volto com vocês Mano, eu acho que a grana já chegou Eu acho que a grana já voltou De roubar esse boneco Espera ela vir Vem não, grana Você não vem não Tuma Ai Eu vi se ela morreu, mano Hippie, grana Dá um hippie aí Eu estou Grana e morreu Faleceu aos 99 anos Quer dizer, aos 560 anos Ui Mas que porra é essa? Que isso, hein? Sumiu E virou terra Sumiu Então valeu, galera Basicamente o vídeo foi isso Cai aqui Coitinho foi É, tá bom Se fodeu É, galera Vou ficando por aqui, mano Desculpa Não dá pra ir até o último vídeo Porque eu arrumava o zanamento Aqui do meu celular Já tá acabando Então não dá pra gravar muita coisa Então, galera Valeu O vídeo vai ficando por aqui Espero ter arrancado Pelo menos uma risada Da sua cara Então, valeu Falou E fui Tchau Tchau